23 de março de 2023, uma música espanhola vai crescendo ao fundo, e aqui está, Resident Evil 4 Remake está entre nós, com um trailer magnífico, seguindo a base dos últimos remakes e tentando preservar o máximo de história original do primeiro Resident Evil, e que está feito de uma maneira reimaginada, segundo a própria Capcom. Mas antes da gente ir para o quarto jogo dessa franquia, vamos voltar um pouco no tempo da época do primeiro Resident Evil, ou conhecido em terra japorongas, BIOHASURUDO, o primeiro survival horror que daria início a uma franquia que teria mais altos e baixos do que uma montanha russa do Hopi Hari, Porque os três primeiros jogos contam a história da Pacata Recon City, a pequena cidade localizada no interior dos Estados Unidos, que era usada como experimentos para uma famosa empresa farmacêutica, que a gente vai falar daqui a pouco aí. E depois disso vai evoluindo para uma sequência de jogos, onde a gameplay vai ficando um pouco mais é de cool, até a gente chegar em Resident Evil 5 e depois Resident Evil 6. E foi aqui que a Capcom se perdeu um pouco. E como forma de redenção, em 2015, a Capcom deu início no que seria a volta de uma das maiores franquias de survival horror de todos os tempos, o remaster do primeiro Resident Evil. E que hoje, eu, Ruivão, vulgo Ruivones, nesse novo Project Games especial Resident Evil, vou contar a todos vocês como você tirar uma franquia de um limbo e reacender ela para a sua maior glória. Este é o Project Games Resident Evil 1, o nascimento do survival horror. Por que que tá preto, cara? Shinji Mikami Espero mesmo ter falado a pronúncia certa do nome de seu nome, tá? Senão, perdão. O homem recém-formado na Universidade de Doshisha, em Kyoto, foi contratado pela Capcom em 1990 para fazer um quiz game para Game Boy chamado... Nossa, esse aqui eu vou ter que ler. Capcom Quiz Hatena no Daibouken. Espero ter falado certo, desculpa minha pronúncia torta. E depois de trabalhar no aclamado Goof Troop de Super Nintendo, anos depois ele tomou a frente de um projeto para um novo jogo de survival horror, para o Playstation 1, que se passaria em uma mansão mal-assombrada baseado em um antigo jogo da Capcom, chamado Sweet Home. Um RPG produzido por Tokuro Fujiwara, baseado em um filme de terror japonês de mesmo nome, e que só chegou a ser lançado no Japão para o Famicom, o famoso Nintendinho japonês. Ah, e também teve uma série para Netflix que foi cancelada. Que novidade, já não tinha nada a ver com Resident Evil mesmo, né? Julho de 1998. O time Alpha, formado por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Albert Wesker, foi acionado ao resgate do time Bravo, que foi atacado durante um transporte de prisioneiro. E essa é a premissa de Resident Evil Zero. O que a gente vai esquecer aqui nesse vídeo? Porque... Como é que eu posso dizer isso de uma maneira para não ofender as pessoas? Resident Evil Zero é uma bosta. E você não está pronto para essa conversa. O time então, sobrevoando o local, encontra a van de transporte e desce para verificar o que ocorreu. E fazendo uma análise no local, percebe que não só a van foi atacada, como outros agentes também foram brutalmente mortos. Por algo que parece um urso, pelo tamanho dos impactos. Mas a gente sabe que não é, né? E investigando um pouco mais aquele mesmo local, o time começa a perceber alguns sons estranhos. Até que... Ah é, chegamos naquela fatídica hora. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. A hora de que deu problema. Créditos para hoje para essa piada, tá bom? O grupo é atacado por um grupo de animais sedentos por sangue. E devido ao medo e tabuou um pouco de cagaço e falta de mira. O time decide correr em direção à mansão próxima, que por algum motivo estava convenientemente alguns metros dele ali. Resident Evil, não questiona. E a partir daqui, o survival horror começa. Entra no terror e sobreviva. E daqui, a gente tem uma escolha. Ou a gente segue com o Chris, que seria o modo hard do jogo. Ou com a Jill, que seria o modo easy. Mas vamos deixar só essa informação entre a gente aqui, porque eu não quero nenhum jornalista renomado de games aí do nada. Chegue falando que... Mas tem que confessar que tem certas coisas que não envelhecem bem. E aqui, seguiremos com a Jill. E nem se passou dois segundos e o Chris já desapareceu. O grupo então se separa e vai à procura de Chris pela mansão. Jill, junto a Barry, seguem juntos para o próximo salão. Até que no meio da investigação, Jill se depara com alguma coisa se alimentando de um de seus parceiros no chão. E ali está o primeiro zumbi. O famoso e icônico primeiro zumbi de Resident Evil. Hum, chega uma cega da hatch. Aquele zumbi no Playstation 1, você tem que lembrar que ele parece ser mais real que a própria realidade. Considerando na época, principalmente. Olha esses nice graphics. Jill volta para reportar o corpo para Barry. Mas quem diria, a criatura seguiu ela. E Barry que não quer trocar nenhuma ideia, saco 3 oitão ali. Que porra é essa, barreto? E depois desse ocorrido, os dois se juntam e voltam para o salão principal para reportar para o Asker o que aconteceu. Mas quem diria, ele também sumiu. E depois de investigar a mansão, encontraram um outro membro da Stars morto. Atenção pelas pequenas aspas. Vamos descobrindo que essa mansão é bem mais macabra e guarda muitos outros segredos. Sobre essa tal de Umbrella, que é uma empresa farmacêutica local de ver com o City, né? Mas quem liga, é só uma empresa farmacêutica? Não deve ter nada a ver com essa porra. Deve ser os estimulantes que vende para o velho que mora nessa merda. Ah, não deve ser nada importante, deixa pra lá. E mais pra frente, encontramos o Richard, outro membro da Stars, que está muito ferido por conta de... A BIG SNAKE! E a Jill sai ao resgate para encontrar um remédio de cobra. Ah, mas o Evil, você não vai contar que é só a BIG SNAKE? Não. Foda-se. Não, essa boss battle consiste em uma cobra gigante, como já diz a BIG SNAKE. Ela tem duas resoluções. Uma, onde você pega a 12, que você tem que correr até uma das salas seguras e pegar o soro de cobra para o nosso amigo Richard. E ele ajuda a gente durante a boss battle. E aí, consequentemente, morre. E a gente ganha uma 12. E A pela 12 e F pelo Richard. E avançando um pouco mais nos puzzles, somos apresentados a um novo inimigo, que é exclusivo da versão de 2015, chamado Crimson Red. Ou que eu como gosto de chamar Zumbi Tunado. Que é nada mais nada menos que a versão do zumbi que você matou e não queimou no chão. Pois é, em meio aos documentos que você procura durante essa mansão, alguns dos cientistas dizem que o único jeito de você matar esses zumbis é ou estoure a cabeça ou queime os corpos no chão após derrubá-los. Pois é, né? Derrubou um zumbi, lembre-se, querido. Leve querosé. Ah, e muito cuidado para não colocar fogo em algum Crimson Red que você ainda não derrubou e você só encontrou ele derrubado. Senão isso acontece. Da hora, da hora. E seguindo agora do lado de fora da mansão, procurando por Wesker, percebemos uma conversa entre Barry e mais alguém, atrás de uma porta, com uma voz bem inconveniente. Não, isso não foi parte do nosso ato. Como eu disse, foi. Mas não é necessário destruir as estrelas. Quem será que ele está trocando ideia? Vinicius, Jill invade a sala e dá de cara com o Barry, que está agindo em uma forma bem insuspeita. Mas ele só diz que está estressado por estar em uma mansão cheia de monstros. E nesse caso, dá para compreender ele. Não é todo dia que você entra em uma mansão e você é atacado por monstros comedores de célia. Investigando um pouco mais essa sala onde o Barry estava, a gente encontra uma passagem secreta atrás de uma estante que nos leva a uma entrada de laboratório secreto embaixo da mansão. Onde que, andando mais um pouco, você dá de cara com o megalodon zumbi. É. Exatamente. Engole. Absorve essa informação. E depois a gente conversa sobre isso. E a proposta, ele morre com um choquinho. Não era tão empolgante. E nisso, Jill, voltando para reportar o que encontrou, tromba com o Wesker no meio do caminho. Numa troca de ideia bem rápida, eles concordam que Barry está agindo de uma forma um pouco estranha. E o Wesker afirma que o objetivo principal deles era sair daquela mansão o mais rápido possível. Como se ninguém soubesse, né? Como se eu queria e ficasse mais nessa mansão. Nossa, eu adorei os zumbis. Vamos tomar um cafezinho. Investigando um pouco mais a fundo esse laboratório, Jill encontra uma entrada do que seria uma mina abandonada bem precária. Que daria mais andares abaixo dessa mansão. E no meio dessa mina, encontra Henrico, um dos membros da Stars, que acabaram ficando para trás, só que estava ferido. E nisso, ele diz que a Stars está corrompida e magicamente recebe um tiro pelas costas da Jill e falece. Eu não quero nenhum comentário de alguém falando que a Jill não viu o Henrico dando lua no bala, viu? Jill, ela é a minha protegida e vai ser... Ela só foi burra, não tem como proteger. E depois de uma sessão de Spelunker descendo pela mina, porque puta que pariu, olha essa porra. Daqui a pouco a gente chega no núcleo da terra, vamos embora, vamos descendo, vamos embora, vamos embora. Encontramos o Barry no meio do caminho, que nos mostra um elevador que pode nos ajudar a tentar encontrar e tentar solucionar um pouquinho do que é mais aquele mistério. Só que descendo junto nessa mina, num breve momento de distração, Barry pega o elevador e nos deixa nas profundezas sozinho. Que se culmina em uma das boss battles mais tristes desse jogo pra mim. Porque aqui você reencontra o Barry mexendo no que seria nesse túmulo e ele começa a conversa dizendo... Você está vivo? Qual é, filho da pia... Deu uma manobra muito louca de um roubo 3 oitão dele e manda ele falar o que está acontecendo aqui, porque meu Deus do céu, esse negócio está ficando muito louco. E a cena é interrompida por um monstro arrastando correntes e esse monstro se chama Lisa Trevor. Um dos primeiros experimentos e uma das histórias mais tristes do universo de Resident Evil. E aqui você precisa tomar a decisão de devolver a arma do Barry ou não. Sendo a decisão canônica, você devolver a arma pra ele, pra ele te ajudar durante a boss battle. E aqui é literalmente a mais fácil possível. Tu empurra essas pedras que estão presas em umas correntes, no penhasco que está ali em volta. Fazendo a tumba ou o túmulo que estava ali se abrir onde há os ossos do corpo da mãe da Lisa. Então Lisa pega o crânio de sua mãe dentro desse túmulo e se joga do penhasco. É, momentos gamers triste. E avançando no que seria mais um pouco desse laboratório secreto embaixo dessa mansão. Jill acaba encontrando alguns documentos nesse laboratório mais a fundo. Jill encontra um filme antigo com arquivos dos monstros que ela encontrou durante a expedição dela inteira. E junto com esse filme tinha algumas pessoas que também trabalhavam naquele local. E no meio dessas fotos você encontra uma foto onde tem um cientista de óculos escuro. Nada suspeito. E chegando ao fim do laboratório, quem diria? Trompamos com o Esker. Olha lá o rapaz ali. E aí, por como qualquer bom vilão, nos mostra o seu plano. Dizendo que ele era nada mais nada menos que um infiltrado da Umbrella dentro da Stars. Só para ver se todos os planos da Umbrella iriam dar certo. Só que Barry é um dos caras que está sendo chantageado por o Esker. Porque sua família está em cárcere. Ele fez um acordo com o Barry que se ele seguisse as ordens, a sua família seria liberada. Ah, e como um bom cientista maluco, o Esker mostra o seu maior trunfo. E um movimento arriscado, Barry atira contra o Esker. Para salvar Jill. Mas o desgraçado não pode morrer de uma forma normal. Então ele bate no teclado e simplesmente libera o Tyrant naquela sala. Só que o Tyrant, no melhor estilo Frankenstein, se volta contra o seu criador. E dá um porradão nele ali mesmo. É tão bom ver filha da... Tomando no... E logo após o Tyrant se ser liberado, o laboratório identifica o que seria um B.O.W. Que seria uma Biologic Organic Weapon. Ou em terras brasileiras, uma arma biológica. E começa uma contagem regressiva para uma autodestruição do laboratório. Vai se acostumando, é clichê de presentivo. E nisso Jill consegue contactar o Brad. Lembra do cara do helicóptero? Ei, Brad! Onde ele vai? Ele meteu o Vasire lá no início. Mas agora ele voltou para tentar resgatar a gente. E aí começa a nossa última boss battle. Que na verdade aqui é mais um time to kill, para falar a verdade. Porque você pode tirar o que você quiser no Tyrant. Que ele não vai morrer. Você só tem que sobreviver o tempo suficiente. Para que o Brad jogue a arma que está no helicóptero. E nisso Jill pega o lança-foguetes, mira no Tyrant. Essa cena é linda. É brega. Mas é linda. Nisso Brad consegue descer para resgatar eles e... E temos essa linda cena final. Do Chris e a Jill indo embora de helicóptero. E o jogo acaba. Presentivo 1 não é só bom. Ele só é a união de tudo que um bom survival horror precisa. Tensão. Ação. Jump scare. Sem parecer um urso pulando na sua cara. Se o tempo todo para te dar um jump scare. É, farpei mesmo. A gameplay é a clássica movimentação de tanque. Você aperta R1 e você mira automaticamente para o primeiro zumbi que está próximo. Mas como esse aqui é um remake direto da versão de Gamecube. A movimentação do personagem está um pouco mais suave do que o do Playstation 1. Onde realmente ali pareceu uma movimentação de tanque. E falando do original. Originalmente no primeiro Resident Evil não tinha essa opção. De você matar o zumbi para matar o zumbi. Lá o zumbi se você estourasse a cabeça ele estava morto. Se você derrubasse e ele saísse sangue embaixo ele estava morto. A diferença da versão de PC que é a exclusiva que tem é esse Christmas Red. Que parece muito o nome de uma banda de sonhos 80. É literalmente uma mutação do zumbi que deixa ele muito tunado e vira uma esponja de bala. Então qualquer coisa que estiver jogando esse jogo. Lembre-se. Derrubou o zumbi. Os puzzles aqui são legais. Bem bolados e intuitivos para um jogador de primeira run. Que vai ser bem interessante. Nada num nível cicada. Mas bem intuitivo para um Resident Evil digamos. É mais ou menos assim. Olha uma flecha espetada numa estátua. Ou vou pegar. E olha lá essa lápide aqui com ponta de flecha faltando. Esse jogo é facilmente um 9 de 10 para mim. Ele me marcou muito na época da versão de Playstation 1 pela primeira vez. E na segunda vez desse remaster. O Mikami sabia mesmo criar um ambiente de terror. A cada sala que você encontra um zumbi mesmo que ele esteja deitado. Você vai sentir um medo. Porque você via que aquele zumbi ia levantar uma hora. Ele estava ali. Você sabia que ele ia se levantar. Então você tinha duas opções. Ou você atira contra o zumbi para ele levantar de uma vez. Ou você fica esperando um momento para ele te dar um jump scare. Ou essa hora aqui onde os zumbis ficam batendo contra essa janela. Que você sabe que parece que ela é frágil. Eles estão o tempo todo batendo contra a janela. A algum momento eles simplesmente vão destruir aquilo. E vão entrar para te pegar. Tudo isso inculminando num ambiente maravilhoso de terror. A cada sala que você entra nesse jogo. E uma entrevista em agosto de 2022. Mikami disse dos perrengues que foi colocar Resident Evil 1 para frente. Todos os contratempos. Problemas da produção. Falta de orçamento. Máquinas que produziam os CGI's da época quebrando toda hora. Até chegar ao ponto do Fujiwara. Separar a equipe e virar noites em turnos para finalizar o game. A tempo dele ser lançado. E você acha que o termo crunch em videogames foi criado agora. Isso é antigo. Atualmente o Mikami não está mais na Capcom. Tendo sua saída ali por volta de 2010. E acho que isso explica o que aconteceu com a franquia. Dali em diante. Mas junto a outros devs eles criaram a Tango Game Works. Que já fez jogos como os The Evil Within 1 e 2. E o mais recente chamado Ghostwire Tokyo. Jogos que eu preciso jogar e trazer review aqui para vocês. Mas se você já percebeu isso aqui é só o começo. Resident Evil 1 foi literalmente o primeiro jogo a ser lançado. Existem mais outros 7 jogos para eu estar cobrindo aqui para vocês. Então o que eu peço para vocês encarecidamente é o like. O comentário aí embaixo sobre o vídeo em si. Sobre alguma curiosidade que você conhece de Resident Evil. E lembrando que tanto o like quanto a sua inscrição. Valem muito para mim. E também ajudam esse canal pequenininho que no YouTube está crescendo. Muito obrigado se você me ouviu até aqui. E eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho